A vivência do tempo na escuridão, ela tem uma proposta de acontecer no escuro. Então todos os participantes, eles vão com uma venda, tiram o sapato, vão só com aquela telinha para proteger o pé, e aí eles vão entrar num corredor escuro. E a partir disso eles vão ter vivências sensoriais, que vão estimular os cinco sentidos. Esse espaço é para que as pessoas primeiro entrem em contato com essas três dimensões do tempo, que na nossa cultura é muito marcado, passado, presente e futuro. Mas à medida que eles vão indo pelo percurso, eles vão podendo ser remetidos a outros momentos e a outros tempos, porque vêm lembranças de músicas, de sons. A princípio foi algo assustador, porque você entra sem saber com o que você vai se deparar. Corda com várias sensações, com vários diâmetros e também a sensação dos pés, que em alguns momentos a textura do solo já não era a mesma. E a partir disso ele vai ter um segundo momento que é para ele pensar sobre isso. Então ela tem duas etapas. A primeira etapa é a vivência em si, e o segundo momento é quando ele vem refletir com outros participantes como foi isso. A primeira etapa é a vivência em si,